Nesta sexta e sábado acontece no Ginásio Municipal Santa Rosa, em Nova Dessa, a etapa nacional da Olimpíada Educacional de Robótica. Nós conversamos com o Rodrigo Leme, o coordenador do evento, que falou sobre todos os detalhes da programação. A YC deu entrada, todo ano a gente realiza, a gente já está na quinta edição da nossa Olimpíada Educacional de Robótica, e ela deu início no meio do ano. Então, com as etapas locais, a gente fomenta dentro das unidades escolares. Então, toda unidade escolar que é parceira Maker, parceira MyRobot, parceira Grupo Maker em si, ela detém o direito de fazer a chancela, de realizar a etapa local e classificar os seus alunos para a etapa regional. Inclusive, foi recentemente, em outubro, na nossa cidade de Leme, onde a gente realizou a nossa etapa regional, que foi o nosso recorde de público, inclusive aqui no Brasil. A gente teve 1.500 competidores, ao todo passaram 6.000 pessoas lá em três dias de evento. E Nova Dessa também, a gente está com uma expectativa de um recorde de competidores, que é a nossa etapa nacional. Então, a gente vai ter aqui 1.400 alunos realizando a nossa Olimpíada Educacional de Robótica. E depois, a gente tem a etapa mundial, onde provavelmente vai ser realizada na Coreia do Sul, em agosto de 2024. Muito legal. Então, são 40 escolas, 18 cidades. Então, a gente do Brasil inteiro é envolvido aqui. É um campeonato também para incluir e mostrar e difundir esse talento do pessoal que mexe com a educação e a tecnologia ao mesmo tempo. Isso. O Grupo Maker, a gente bate muito martelo para a inclusão, para a visibilidade, para a inclusão. Então, a YC, além de tudo, ela é uma Olimpíada. Ele não vem em caráter competitivo aqui para a nossa arena, vamos dizer assim. Ele vem para passar um dia diferente, com lazer, a família. Inclusive, a entrada, eu gostaria de fazer um convite a gratuita. Então, a gente vai ter dois dias de evento com entrada totalmente gratuita para os visitantes, para os familiares, os professores, diretores de escolas. E também agradecer, já de início aqui, toda a Secretaria de Esportes, através do José Henrique, que é o secretário adjunto aqui de esporte, que nos abriu as portas para esse ginásio maravilhoso, para ser realizada essa etapa. A gente sabe o quão difícil é a gente conseguir parceiros. E Nova Odessa nos abriu as portas de maneira, assim, incomparável. Tanto a Secretaria de Educação, Renata, Denili, quanto a Secretaria de Esportes, que também nos cedeu essa estrutura gigantesca. A gente sabe que também não é fácil parar um ginásio por três, quatro dias. O tanto de atividade que a gente sabe que tem no cronograma ali dentro do local, é muito difícil essa logística mesmo. E são parceiraços para a vida de trabalho que a gente conseguiu. Mas é um evento que tem tudo para dar certo. A gente está com uma equipe também gigantesca aí. E vamos que vamos, vamos dizer assim. Só para o pessoal entender, quem vier acompanhar aqui, o evento totalmente aberto e gratuito, o que o pessoal vai conseguir ver aqui? São diversas modalidades também de competição. Queria que você explicasse o que o pessoal vai conseguir ver aqui, quem vier. Isso, a gente tem todas as modalidades dos dois dias rodando simultaneamente. Então não vai ter horário, por exemplo, a gente tem basquete, trajeto, futebol de robôs, a gente tem vôlei de robôs. E a gente, inclusive, vai fazer o lançamento da nossa nova modalidade, que é o Drone Racing. Então a gente vai ter também uma competição de drone aqui dentro do ginásio. E a todo momento vai estar acontecendo todas as modalidades. Então não precisa se preocupar. Qualquer horário que você chegar aqui conosco vai ter mesa aberta, vai ter mesa sendo utilizada pelos nossos competidores. A todo momento. Começa às nove a nossa cerimônia de abertura. Então a gente tem uma pausa para almoço, que é da meio-dia a uma. E depois a gente retorna até às cinco da tarde. Então todo esse período, a qualquer momento que o pessoal chegar aqui, ele vai ver a competição rodando, vai ver competidores torcendo, pai vibrando. Vai ser bem bacana. O evento tem a entrada gratuita. Qualquer momento que você chegar aqui, a gente não tem tarifa de inscrição, tarifa de ingressos, vamos dizer assim. Então ele é aberto, é só chegar, se alocar, vai ser muito bem-vindo. O pessoal que quiser vir aqui, a gente tem um espaço com mais de 500, 600 pessoas para atender todo mundo bem.